Juventude Aileu, a iniciativa cria torneio Jogo Futsal, onde comemora a Louron Consulta Popular 30 de Agosto, Badala Ruanulura e Singrua e a Município Aileu. Juventude Município Aileu, a iniciativa cria torneio Jogo Futsal, onde comemora a Louron Consulta Popular 30 de Agosto, Badala Ruanulura e Singrua e a Município Aileu. E a abertura quarta-feira da semana, o administrador do município Aileu, a Bela Consenção, agradece a iniciativa de juventude siraniana, também que possamos para a juventude siraniana, que criam a amizade e que contribuem para a paz. Juventude Município Aileu, a iniciativa cria torneio Jogo Futsal, onde comemora a Louron Consulta Popular 30 de Agosto, Badala Ruanulura e Singrua e Singrua, Presidente e Comissão Organizadora, Juvenal Rodrigues, Ateten, atividade de jogo futsal, voluntariamente inicia o Jogo Futsal, onde comemora a Louron Consulta Popular, no Bete Morleste de Siris, Sayanessa, na Sao Independente. E a abertura torneio é a ter uma participação do ex-secretário Estado do FOP Nível Magalhães, administrador municipal, O município de Alheu, no comandante Pentele, município de Alheu. Enquanto o total clube de Berresisto, Hamuto Climano, Ressingrua, inclui o município vizinho Hanes Sandili, Noinaru. O sim município de Alheu, Tomé Fernandes, RTTL.